Estamos aqui no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e acabamos de ter a estreia do filme Temporada, de André Novaes, na competição de longas-metragens, com uma recepção extremamente calorosa, devemos dizer. E, ao mesmo tempo, uma dedicatória especial. A sessão foi dedicada à sua mãe, que também é atriz no filme e já havia passado em Brasília com inúmeros filmes maravilhosos, como Quintal e Ela Volta na Quinta. André, como foi para você voltar O Bom Filho à Casa Torna, trazendo esse memento, essa dedicatória especial para a sua mãe e ver mais um filho pronto aqui, que é esse filme lindo, tão bem recebido? Olha, foi, antes de tudo, foi realmente muito emocionante mesmo. Esse processo todo da mãe, a gente fez o filme em setembro e agosto, do ano passado, e ela faleceu no dia 4 de maio. Então, está bem recente ainda e tal. A gente fez questão, uma coisa que foi bem importante, a gente fez questão de trazer a maioria da equipe, assim, então, de equipe, de eleito, tem muitas pessoas, deu mais ou menos umas 30 pessoas, né? E fiz questão de trazer a minha família também, meu pai, meu irmão, que são atores do filme também, e tal. É isso, assim, no meio de tudo. Acho que a presença da Grace também é muito importante do filme, para ela ser protagonista, para esses 90% das cenas e tal, e ela está no palco ontem, poder falar, assim, é uma pessoa que eu acho que tem inteligência incrível, assim, e tal. E ver ela falar, tanto na sessão, quanto no debate hoje, assim, dá uma felicidade. Uma atriz gigante, uma dramaturga, uma diretora também. Como foi esse trabalho? Como vocês se encontraram, né? E como foi a poder colaborar dentro dessa produção? Se ela, o roteiro permaneceu intacto, igual, até quando foi filmado? Ou se ela pôde incorporar o personagem e também inserir coisas próprias? Como foi esse trabalho, essa troca? Inicialmente começou com a indicação do Adilson Ancelino, que é um amigo nosso, assim, amigo da Filme de Plástico, que é crítico, né? Tem o site Mulher de Cinema Brasileiro, né? Ele é pesquisador de cinema brasileiro, as pessoas do Brasil que mais entendem sobre cinema brasileiro, assim, e... e... tá muito ligado ao Thiago do BH também, e... e numa conversa, assim, com o... o Zafirmo de Baixo, que ele falou, falou assim, nossa, por que vocês não chamam a Grace pra tuar? Porque tem tudo a ver com o filme de vocês, e tal. E aí começou esse namoro, assim, e tal, e primeiro veio o... o longa, é... mais novo pro Gabriel e do Mauro Martins, né? Que chama No Coração do Mundo. Chamos ansiosos, chá, ainda inédito. É, ainda inédito, vai ser lançado ano que vem. E aí, é... desde o momento que eu vi, a primeira vez que eu vi ela... ela ensaiar, assim, eu fiquei realmente muito impressionado, assim. Muito impressionado, é... nem sei dizer em termos de técnicas, assim, mas é impressionado de ver, assim, ela tem uma força, uma presença muito forte, assim, é uma pessoa que você vê que tem alguma coisa muito especial, assim. E... a partir desse momento, eu comecei a fazer algumas alterações no roteiro, aí entrou, chamei ela e tal, ela aceitou. E o roteiro foi modificando um pouco, assim, mas a partir dos ensaios foi se modificando mais e ela traz muito, assim, da experiência dela como dramaturga, assim, no sentido de entender bem o que é um roteiro, os diálogos e tal, e propõe várias coisas de mudança e tal, questiona algumas coisas e tal, e isso é muito importante, assim, e de uma maneira também muito gentil, sabe? Entender o processo e dar uma liberdade imensa, assim, para um diretor como eu que não tem tanta experiência e ela dava essa carta branca, assim, para ir, assim, sabe? Para criar. Para criar. E essa coisa dela, do filme tem mais ou menos o mesmo tom de atuação, levando em consideração que tem vários tipos de atuação dentro do filme, assim, vários tipos de atores, né? Atores profissionais, atores tão profissionais e tal, com e sem experiência nos casos, assim, e foi incrível, assim, eu aprendo com ela, assim, muito, assim, a gente fica observando ela falar nas conversas e tal, e no debate como hoje, por exemplo. Percebe-se, você falou sobre o tom da atuação, interessante dizer isso, porque Grace, que é essa força da natureza, mencionou no debate que ela vai retirando esses códigos de atuação para que você, como espectador, não perceba onde entra o ator, mas, ao mesmo tempo, na interação com todo o elenco, ela tem muitos planos conjuntos, ela tem muitos planos coletivos, percebe-se ela também retroalimentando essas pessoas, sejam elas atores profissionais ou atores não profissionais, existe ali uma troca. Sim, e um respeito. E um respeito muito grande. E você alcançou essa naturalidade. Como foi combinar essa naturalidade com linguagem? Porque os planos, os quadros, também são muito bem pensados. Existe ali uma expressão para além da naturalidade. Não foi só andar com a câmera e acompanhar aquela potência. Como foi combinar isso? Eu acho que desde o início da temporada precisa ser como uma coisa, pensar extremamente como uma ficção, e pensar de uma maneira mais cinematográfica possível. Mas do que eu volto na quinta que tem, mesmo sem querer, querendo, na verdade tem uma coisa que as pessoas confundem com algo documental, no caso. Mas no caso da direção, pensei em algo que soasse o tempo todo como ficção, como é uma volta na quinta é também. Claro, você cria uma história para os seus pais que evidentemente não aconteceu na vida real. Exatamente. Mas eu não queria que tivesse essa interpretação de algo documental. Nada contra o documental, só que queria que soasse mesmo como uma ficção, uma história ser contada ali com abstração e tal, e todas as coisas. E uma diretora de fotografia mulher ainda por cima, com a sensibilidade do corpo, do corpo da Grace. É, exatamente. Eu acho que tem a ver também até com a personagem da Juliana de se deslocar de um lugar para o outro. A Wilson tem todo esse deslocamento que ela mora, ela mora em São Paulo, mas também tem um deslocamento também o mais geográfico possível ainda, porque ela não é do país, ela vem no ex-volano e tal. Então, traz um olhar de fora, assim como um olhar de fora da Juliana. E tal. E um olhar de fora ainda maior, assim, porque uma pessoa que nunca viveu na periferia e tal. Então, tem um olhar ali de fora, mas com respeito também pelas coisas. E também é uma pessoa ótima de trabalhar, assim, e tal. E muitas ideias bateram, assim, e que se tornou, então, uma grande amizade, assim. Foi, vale mencionar, né, que a Wilson é do coletivo DAFB, o coletivo de mulheres diretoras de fotografia. E existem algumas cenas com intimidade com a própria Grace, muito grande, como aquela conta, o segredo dela, não vamos falar aqui, mas é um close, corta do plano conjunto, vai para o close, adentra na alma dela, a cena da cachoeira que demonstra também um espírito indomável, livre, solto, uma beleza muito grande do ser. E a cena também de intimidade, quando ela sai com o parceiro e ela tem uma relação e que é romântica, é bonita, tem uma entrega muito pessoal. Como foi planejar esses momentos muito próximos com a atriz? Como vocês conseguiram aqueles enquadramentos que dão essa proximidade tão grande? E, ao mesmo tempo, são cinematográficos, são poéticos. e, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu posso te falar sempre assim, é a cena que ela está conversando com uma prima dela, né, que é uma cena na cozinha, tem toda essa coisa da intimidade, assim, de duas pessoas da mesma família e tem uma história muito grave de ser contada ali, né, e tal, e... mas aqui, essa cena específica teve uma influência bem direta de uma cena de um filme do Caçavetes e que... engraçado, assim, porque... é um... é um... é um... é um... um filme que se chama Assim Falou o Amor, né, e tal, e... é um filme que me influenciou desde a época do Evaldo na Quinta e tinha até uma cena que era da minha mãe com uma amiga dela, né, e que elas conversam na cozinha também, e tal, e que era totalmente influenciada nessa cena, só que, com o ativo de atuação, acabou que essa cena não entrou no filme, né, mas aí eu pensava assim, então no próximo filme vai ter essa cena, e tal, e aí, né, na temporada tive a oportunidade de colocar, assim, e... e tem um clima muito específico, assim, dessa cena do... do filme do Caçavetes, assim, que é uma coisa muito de intimidade, assim, de duas mulheres e que estão tomando, assim, alguma coisa, cerveja, é... cachaça e tal, e que é isso, meio que no silêncio, assim, de uma noite e tal, a rua silenciosa, a casa silenciosa, as coisas um pouco... que tem a ver com a fotografia também, as coisas pouco iluminadas, e tal, elas estão justamente no ponto da casa que está iluminada, e tal, então, isso tudo geral no clima para... para uma intimidade maior, então, é uma cena que foi muito pensada a partir dessa coisa passada. muito interessante, o Thiago tinha meio desafiado, ele falou mais cedo, Thiago Macedo, produtor, dá filmes de plástico junto, claro, com o André, e o Gabriel Martins e o Maurílio, e ele tinha falado, não, tem uma influência de um filme específico, só que eu não vou dizer qual é, eu falei, caça a vete, só que eu errei o filme, eu falei, uma mulher sobre influência, e aí ele, não, outro, então, saí o filme, mas, engraçado você dizer isso, porque eu mencionei um pouco antes no debate, quanto você consegue sair do coletivo, ir para o individual, e do individual para o coletivo, existe um conceito ali de comunidade, de coletivo, pensado no Brasil que nós temos hoje, no Brasil que nós queremos ter, com qual Brasil nós estamos nos comunicando, que eu acho que se traduz muito, na cena da escada, ela tem o medo de subir a escada, ela tem labirintite, não tem, qualquer outro filme, essa cena iria voltar várias vezes, ela só venceria o medo da escada no final, mas, existe uma urgência nessa personagem, naquele social, que não pode esperar, ela vai vencer o medo, e ela vai alcançar a visão linda, daquele panorama da cidade, e redescobrir uma cidade, que nasceu recente, que fluiu nessas últimas administrações, antes de tudo se interromper, como foi inserir esse conceito social, até porque a personagem é social, ela tem que bater de porta em porta, para ver, e regular o lance da dengue, como foi inserir essa coisa, esse contato com o outro, tantos brasis que ela bate na porta, e ao mesmo tempo planejar, esse outro olhar sobre aquela cidade, tão lindo, aquele panorama tão aberto. Sim, acho que tem a ver com, com esse tipo de trabalho mesmo, no combate da dengue, que é isso, é o tipo de trabalho, que você acaba conhecendo, a cidade a fundo mesmo, de entrar na casa das pessoas, ver como é a casa das pessoas, quem está na casa das pessoas, e tal. Então, tem essas perspectivas, assim, no filme, tanto de dentro, quanto de fora, dessa cena que você citou, tem um pouco, dessa questão que tem até a ver com, com essa dinâmica geográfica, assim, das pessoas saírem de um lugar, e para outro, e ser uma coisa meio confusa, assim, tem a ver também com as ocupações, também, às vezes, a prefeitura vai lá, coloca as pessoas para fora, de determinado lugar, e se cria uma cidade, ou um bairro, em outro lugar, e tal, mais especificamente. o direito de moradia, que não é sofrido pelo Estado. Exatamente. E é um, a gente está falando de um bairro ali, que já tem muito tempo, assim, e já tem comércio formado, e tal, o personagem fala isso, o personagem do Hobbit. Tem uma coisa específica também, que, a coisa que o personagem do Hobbit fala, nossa, que meu pai falou que, que é, pessoal da vida dos marmiteiros, sem ter a ver com o meu pai, assim, né, que o meu, a história que meu pai contava, minha mãe também contava, na época, que eles começaram a namorar, assim, que, que essa vida dos marmiteiros, realmente existiu, e teve isso mesmo, desse, desses locamentos das pessoas, e tal, eu ficava muito pressionado com isso, na época, assim, que eu ouvi falar, eu ficava muito vidrado, nessa história, assim, que eu ouvi falar, que, a família do meu pai, saiu da vida dos marmiteiros, e depois foi por uma ideia, que é um bairro que aparece lá, e tal, e, depois de uma semana, e eles esqueceram o cachorro, e tal, e aí, depois de uma semana, o cachorro chega, baforido, assim, e tal, de algum jeito, ele deu um jeito, de uma maneira, um jeito de chegar naquele lugar, assim, e tal, enfim, isso é isso. A vida reencontra os seus caminhos. É. Mas é interessante você citar a história do cachorro, porque é um pouco como a câmera funciona, quando a sua câmera anda pelas ruas, pelas interseções, ela tem uma intimidade de olhar para aquele lugar, que ela é convidativa, é uma palavra que eu já havia usado para você, em relação aos seus filmes, e que ela traz o espectador para dentro daquela intimidade, né? E você pode estar visitando qualquer lugar do Brasil, qualquer território, qualquer temporada, mas você reencontra o espectador. Então, eu acho isso muito importante. Então, em relação a isso, nós estamos vendo um momento de dificuldade, no cinema também, do esvaziamento da política pública de cultura, de fomento, e nós estamos procurando por essas narrativas também, positivas, plurais. E foi mencionada a questão da violência no debate, que não é necessário apontar. Já é uma violência nos tirar esse cinema, esse lugar. E existe essa cena específica, em que eles dizem, você se preocupara com o quê? O carro da polícia surgiu. Mas não teve tiroteio, ninguém aqui na região está te opondo. Mas o carro da polícia é que é a iminência da ameaça. É. Então, você coloca isso nessa conquista da imagem. Como é para você saber que o seu cinema significa essa conquista da imagem, e poder lutar pelos próximos filmes, por continuar a fazer essa imagem que é necessária de ocupar? Eu acho que tantos filmes que eu dirijo, quantos filmes que o Gabriel, na hora de dirigir, os filmes, no geral, da filme de plástico, acho que tem um pouco o que o Gabriel sempre fala, às vezes, de uma certa balança, assim, de ter alguns outros veículos e tal, citando novelas e tal, que às vezes coloca essa coisa dos estereótipos de uma maneira muito torta, muito perigosa, né? E aí, colocando, igual foi debatido no debate, ou foi colocado no debate, essa coisa, realmente, tipo assim, fala de periferia, tem que fala de violência e tal. E aí... E da violência errada, né, às vezes? Não daquela que provoca, assim, mas que já foi provocada, que já é o descontrole do Estado e que não é a vida. É, exatamente. E o cinema, ser espelho disso, assim, é muito perigoso, né? E não só o cinema, mas novelas, o audiovisual, um todo, assim. Mas eu vejo isso, uma coisa que o Gabriel fala sempre, assim, que é essa coisa da balança, né? Enquanto tem essa coisa do estereótipo, que é muito forte, assim, da maneira, digamos, maldosa, errada, suficiente, talvez. Eu acho que tem várias pessoas tentando balancear e colocar outras formas de pensar, assim, essa questão do periferia, do negro, né, dentro do audiovisual, assim. E acho que é um momento muito importante, não só nós da Filme de Post, que a gente faz isso, mas várias outras pessoas, você vê que está surgindo, várias outras pessoas, com esse tipo de pensamento, então. então é isso, tentar meio que ajudar na balança, assim. A gente pode já dizer que o filme de temporada estreia em janeiro, janeiro de 2019, pela sessão Vitrine Petrobras, uma grande representação, também, do nosso circuito. E pode falar um pouquinho sobre os próximos projetos? Já pode falar? Não pode falar ainda? Ah, eu acho que o que pode falar é o No Coração do Mundo, né, e tal, foi citado aqui, e tal, que é a direção do Gabriel e Mauro Martins, com a Grace passou também, né, tem o Sam também, né, que é... Boa cena aqui, pra mim, devo dizer, forte candidato para o ator coadjuvante e beijado. Isso porque a Grace já é a favorita para a três. Massa. Mas, enfim, tem vários outros atores, atrizes de Belo Horizonte, assim, um filme muito foda, muito foda, e vai estreando também. Oba! Mal podemos esperar. Obrigado, André, de novo, por tudo, pelo seu cinema, pela sua presença. Obrigado a vocês.